Música Nosso padre Monte Alverne merece muitos aplausos. Música Pessoa de muita estima que vive para servir, seu papel é assumir boa ação que o redima. Bom exemplo está acima de qualquer outra investida, sua voz é aguerrida como as mãos e corpo inteiro. Padre Monte em tabuleiro se encaixou sob medida. Aqui o catolicismo por certo está bem servido, o povo reconhecido, grato sem nenhum cinismo, digo sem qualquer bairrismo, com tal padre à nossa frente, foi certo o melhor presente, um farol a clarear, o percurso a caminhar com os pés da nossa gente. Orientação segura, liderança a toda prova, estímulo que renova e afasta a amargura, o sermão se transfigura em clarão incandescente, posto que o amor vigente transborda muito fagueiro, teve sorte tabuleiro com vigário competente. Agradecemos aos pais, Dona Ilza e Gabriel, por cumprirem seu papel relevante por demais, servindo-nos muito mais, como ninguém o faria, dando-nos por garantia, vigário tão altaneiro, padre Monte tabuleiro, saúda-o na alegria.